Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje nós vamos começar já metendo a mão no trabalho, hein? Vamos lá direto para o passo a passo? No final vou trazer várias inspirações para poder estar mostrando para vocês de cores, tá? Então, ó, para fazer esse laçarote na fita número 5, eu vou precisar de 4 pedacinhos de 16 centímetros e meio da fita de 22 milímetros. Um pedaço de 31 centímetros e dois pedacinhos de 7 centímetros, gente. Agora lembrando que esses 4 pedacinhos aqui, eles foram marcados no 1 centímetro e meio, tá? Então vamos lá? Eu vou pegar esse pedacinho aqui, ó, vou jogar para cá. E pra cá. Aí eu venho, dou aquela selada aqui. Agora eu venho aqui e subo essa parte. Ó, ficou 1 centímetro, viu? Aí eu vou dar aquela selada aqui para segurar a fita. Aí, pra facilitar, eu coloco o alfinete. Então, esse lado ok. O mesmo eu vou fazer aqui, só que agora eu vou trazer aqui, ó, pra cá. O oposto, hein? Prontinho. Prontinho. Agora eu vou fazer o mesmo aqui, ó. 1 centímetro. Se você conseguir fazer isso aqui no olho, ótimo. Se você não conseguir, você vai conferindo aí. Então, ó. Ok. Isso aqui. Vai ficar desse jeitinho. Aí nós vamos pegar um e colocar sobre o outro. Somente o encontro dessa fita do meio. Aí você pega o biquinho de pato e faz isso aqui, ó. Agora eu já tiro o alfinete, gente. Ficou isso aqui. É o laço milena. Aí eu vou pegar um pedacinho de 7 centímetros. Vou fazer isso aqui, ó. Ali. E trago aqui, gente. O que eu fiz com esse daqui, eu vou fazer no olho. E já fiz. Vamos lá, agora. Vou alinhar, gente. Aqui, ó. A alma do laço, hein? Primeiro pontinho. Eu vou entrar de cima pra baixo. Vou dar o segundo aqui. Agora eu venho com o terceiro. Quarto. Quinto. Ó. Seis. Sete. E oito. Ficando desse jeitinho aqui, ó. Aí nós vamos puxar. Ali, ó. Olha que lindo que ele já fica. E voltar aqui por dentro. Com jeitinho, tá, gente? Ela sempre volta. Só. E com cuidado ali, ó. Olha que lindo que ele fica. Agora eu corto aqui. E vou fazer o mesmo aqui. Prontinho. Agora com as duas partes, tá? Já feito alinhar, nós vamos unir com a cola quente. Então, ó. Eu vejo muitas meninas me perguntando, gente. Qual pistola que eu tô usando? Eu tô usando a da Yama. Tô gostando muito. Aquela minha outra. Tive que aposentada, Yama. Porque ela entupiu. Começou a dar problemas. Mas eu também uso bastante. Aí eu comprei essa da Yama. Ó. Ele ficou prontinho. O lacinho aqui, ele ficou no tamanho de oito centímetros. Tá vendo? Que delicadeza. Mas, eu vou colocar uma base nele, tá? E esse aqui, eu uso trinta e um centímetros. Então, eu vou fazer um catavento. Trago pra cá. E pra cá. Ali, ó. Aqui, eu deixo uma sobra de um centímetro e meio. Tá? Aí, eu dobro. E eu vou no outro. Aí, aqui, eu vou fazer uma marcação aqui e aqui. Pro alinhar, vou ficar reto. E aqui, ó. Eu vou dar oito pontinhos ali, ó. Um, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Ó. Puxei. E voltei. Ok. Aí, aqui, eu corto. Aí, agora, eu vou adaptar o lacinho. Então, ó. Cola quente. Eu centralizo aqui. Enquanto tá secando a cola, eu vou fazer essa ponta. Ó. Vou acelerar. Ok. Agora, eu viro. Cola quente. Dá pra poder fazer esse acabamento no biquinho de pato, tá? Também. Então, ó. Cola quente aqui. E fita número dois. Aí, ó. Eu vou virar. Ali. Tá? Puxar bem. Vou dar mais uma rodada. Mais uma volta, né? Agora, aqui, ó. Vou pra terceira, tá? Eu vou fazer isso aqui. Vou torcer. Ó. Eu pego aqui, dou uma torcidinha, uma dobrada. Tá? Ali, ó. Venho aqui atrás. Eu vou cortar a fita. Vou passar cola quente. O próprio bico, eu me empurro aqui. Aperto, né? E já vou colocar a etiquetinha pra fazer o acabamento, gente. Olha que perfeição que fica. Isso aqui é a minha etiquetinha. É da C Republic. Ó. É 10 milímetros por 15. Eu amo essa minha etiquetinha, tá? Só tenho trabalhado com ela, né? Olha que lindo que ele fica. Só que a gente vai botar um detalhe nele, tá? Tá vendo esse brilhinho aqui? Então, esse aqui é o S8. E de onde eu encontro desse brilho? Gente, vai naquelas lojas de unha que vende material pra quem faz unha crigel, fibra, essas coisas. Até no chupi mesmo. Essas lojas vendem um saquinho com muito e super em conta, tá? Vou usar a cola B7000. Eu só tenho usado ela ali, ó. Pra vocês verem. Eu tô usando esse tubo há um tempo. E ele é transparente, tá? E eu tô comprando. Só dela agora. Então, ó. Vou dar algumas gotinhas aqui. Ali, ó. Só pra dar um detalhe na fita. Ficou um escadão, tá? Agora, ó. Eu venho aqui. Essa aqui é uma caneta aplicadora, tá? Ela é maravilhosa. Mas, se você não tiver ela, é só você pegar um paritinho de dente mesmo, aquele de unha. Coloca um pouquinho de cola quente na ponta, tá? Porque também salva bastante. E como que você sabe disso, gente? Essas canetas aqui não duram comigo, tá? Sabe por quê? Porque o Noam, tudão, come-se aqui, morte. Ah, mas é errado. É. É. Também acho que é. Né? Mas a mãe dele, que sou eu. É que pena, gente. Porque não é falta de falar, não, tá? Corrigir, não, tá? É que ele não escuta mesmo. Não escuta, não, gente. Ele não obedece mesmo. Ah, ele não... Ele tá no tratamento dele. Agora eu tô... E olha que eu sou, sou bem rigorosa. Eu trato ele normal, tá? Ele tem a mesma educação aqui em casa, limites, que os outros dois têm. Mas não adianta. Aqui na mesa, olha. E aqueles isopor, aquela bolinha de isopor? Olha, eu vou te falar. Ah, vocês já viram que ela se bate um ventinho, ela esparrama, ela voa. O que que ele faz? Ele adora aquela bolinha. Eu que lute e que coloque no alto. Agora deixa eu mostrar pra vocês, ó. Agora vamos às inspirações, às cores. Ó, eu fiz nesse azul. Fiz nesse amarelo. Olha que maravilhoso. Esse aqui é o 111. Tá? Da Sandy. Esse daqui que é o 233. Gente, olha que escândalo. Deixa eu ir colocando aqui, ó. Fiz nesse lilás também, ó. Maravilhoso. Esse aqui não é o da Sandy. Esse aqui é o da Yama, tá? Olha esse verdinho aqui, gente. Que lindo. Fiz nesse rosinha. Esse aqui é o Cero Doce, tá? E fiz também no vermelho. Confesso pra vocês que eu tô doida pra fazer ele no preto, tá? Olha que luxo. Gente, olha o branco. Maravilhoso. E sugestão de preço? Acima de R$ 22,90, tá? Ah, mas, Lili, tem cliente que não paga. Chora pra pagar. Meu amor, vai atrás de cliente que pague, tá? Vá atrás de cliente que pague. Laço. Artesanato. Compra quem pode. Isso aqui é um acessório de luxo. Então, você não tem que se conformar com a cliente que não quer pagar. Você tem que ir atrás da cliente que vai pagar. Porque é essa que vai fazer você crescer. Ah, mas, não. Você tem que ser visionária. Você tem que ser artesã. Você tem que ser vendedora. Mas, você tem que ser visionária. Você tem que compreender que, até as clientes, você tem que saber selecioná-las. Tem que valorizar, sim, posicionamento. Um beijo. Fiquem com Deus. E te espero aqui. Próxima dica. Próxima dica.